Amigos e amigas de Pai do Paraíso, aqui o deputado federal Zé Silva, como presidente do Partido Solidariedade de Minas Gerais, peço o seu voto e seu apoio para vereador Nego da Saúde, com o número 77555, para prefeito, o prefeito da transformação que vai ajudar o Nego, e o Nego ajudar o prefeito a humanizar o atendimento da saúde. Então, no dia 15 de novembro, prefeito Diego do Cartório, vice-negão 77, vereador Nego da Saúde, 77555 e vamos para a vitória!